Música Os tempos modernos estão diferentes, pelo menos é o que dizem os industriais quando não se cansam de repetir a palavra ergonomia. O dicionário explica. É um conjunto de estudos que tem por objetivo a organização do trabalho em função do fim proposto e das condições de adaptação do homem ao seu trabalho. Melhor explicando. A ergonomia se preocupa com as condições gerais de trabalho, como a iluminação, os ruídos, a temperatura, os equipamentos, que geralmente são conhecidos como agentes causadores de males à saúde física e mental. O estudo procura traçar caminhos para a correção. E para que a eficiência seja máxima, é preciso que o sistema seja projetado como um todo, com o homem complementando a máquina e vice-versa. Isso para que o empregado não saia do trabalho igual ao Carlitos. Esta multinacional, fabricante de carros, que fica em São José dos Campos, no interior de São Paulo, diz que aplica regras de ergonomia há aproximadamente 30 anos. Depois de uma volta pela fábrica, é possível observar que dificilmente um funcionário se abaixa ou faz grandes movimentos para trabalhar. Na indústria, as medidas são discutidas frequentemente em reuniões com funcionários e patrões. O que não estiver adequado, tem de ser melhorado. Afinal, é preciso agilidade. O carro deve ficar pronto em 24 horas. Depois de estampadas, as peças da carroceria são montadas. A estruturação da carroceria leva, em média, 8 horas. Nesta fase, as peças são todas soldadas, pelo homem e pela máquina. Robôs e homens lado a lado. Trabalho dividido. São mais de 2.500 pontos de solda. Os processos que requerem a utilização das máquinas são processos que têm um alto grau de precisão. E devido à complexidade e à dificuldade de obtenção da solda nesses pontos, seria praticamente impossível que fossem dados por processos manuais. A estruturação é a fase que tem 70% de automação. Ao lado de 1.200 homens, 227 robôs. Se fosse, em termos de operação, 100% manual, provavelmente a capacidade não seria essa. E também a questão da qualidade, também não seria possível atingir os níveis de qualidade que o mercado exige. Será que a máquina está tomando o mesmo lugar do homem? Bom, ao menos nas etapas seguintes, o superintendente afirma que a presença do homem é fundamental. Na pintura, são, em média, 500 empregados e um sistema de robôs. O carro passa mais oito horas aqui. De acordo com a empresa, é a etapa mais cara por causa do material usado. Por último, a fase da tapeçaria e mecânica. Para Eugênio Cesare, a que mais exige a presença do funcionário. Tudo basicamente montado pelo homem. Painel elétrico, sistemas de rodas, motor. O coração do automóvel é encaixado. O carro é testado. Os homens e as mulheres, com seus olhares atentos e bem observadores, são importantíssimos na hora de conferir se está tudo no lugar certo. Durante uma manhã de trabalho na fábrica, é possível ouvir mais de uma vez trechos de músicas. Por quê? Não faz parte da ergonomia. Mas esta foi a forma mais agradável de dar um alerta em meio a tanto barulho. É um sistema de alerta. Tem vários sons de chamada dos times de trabalho, pedindo algum tipo de auxílio. Seja de manutenção ou seja da liderança do time. Desenvolvimento 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 Desde a Gol